A TV Correio realizou o debate mais esperado com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Os repórteres Simon Cavalcante e Rafael Leite acompanharam tudo. Veja na reportagem. Um debate grandioso do tamanho que a disputa pela Prefeitura da maior cidade do Estado pede. Um mega cenário com quatro púlpitos para os candidatos convidados e mais um para o mediador. Uma estrutura que desde a montagem até o momento da transmissão exigiu o empenho de mais de 100 profissionais da TV Correio. Um trabalho que começou há dois meses, já com as primeiras reuniões, com as assessorias, para discutir as regras, para que eles pudessem estar aqui afinados com aquilo que a gente quer apresentar para o público. Do lado de fora da emissora, a Avenida Dom Pedro II ficou bloqueada para o trânsito. O trecho foi dividido em quatro áreas destinadas para as militâncias, que contaram ainda com telão de LED e segurança da Polícia Militar. Pouco antes das oito da noite, os candidatos começaram a chegar à sede do sistema Correio de Comunicação. No estúdio, a posição dos candidatos foi definida em sorteio realizado minutos antes do início do programa. Boa noite. Começa agora pela TV Correio o debate entre os candidatos a prefeito de João Pessoa. Após a apresentação individual ao longo de três blocos, os candidatos tiveram um confronto direto com temas livres. Para a pergunta, cada um teve o tempo de um minuto. A réplica de dois e para a resposta e tréplica, o candidato pôde administrar um total de seis minutos. Com mediação do jornalista Hermes de Luna, ao longo de mais de duas horas, os quatro candidatos a prefeito de João Pessoa, com representatividade no Congresso Nacional, tiveram a oportunidade de discutir projetos em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Considero um debate extremamente importante. Na véspera da eleição, praticamente, no próximo domingo, nos deu a oportunidade de mostrar o que já fiz pela cidade de João Pessoa. Uma gestão que eu tenho orgulho de andar de cabeça erguida na cidade de João Pessoa. Então, vote em quem faz, em quem mostrou o resultado e de forma transparente. Uma oportunidade excelente para que os pessoenses saibam distinguir as diferenças que há entre os candidatos. E vamos governar a cidade de João Pessoa para fazer um governo voltado para o futuro, criando esperança na educação, na saúde, na mobilidade urbana, no nosso turismo. Tive a oportunidade de pontuar projetos para a cidade de mobilidade urbana, o que nós pretendemos fazer em relação aos ônibus, congelar a passagem, voltar as linhas. Tenham certeza, em quatro anos, vocês vão sentir a diferença na cidade. E mais do que isso, vão sentir a diferença na vida de vocês. A gente veio para, em respeito ao eleitor, falar sobre o que tem que ser falado, debater as propostas para a nossa cidade. Embora tenha tido alguns desfios desse objetivo por parte dos concorrentes, mas eu acredito que a gente tenha mostrado a cidade de João Pessoa de quem quer cuidar da cidade. Nós tivemos, sem dúvida nenhuma, um debate quente pela temperatura do momento da campanha. Isso é importante para a democracia, é importante para quem está em casa, entenda a proposta de cada candidato. Os ataques que, às vezes, passam um pouquinho daquele limite, são naturais dentro desse momento da campanha política. Mas o importante é que cada um teve tempo de levar a sua proposta. Do ponto de vista logístico, o debate foi uma perfeição, por conta de toda a equipe do sistema Correio de Comunicação. Desde os técnicos, os produtores, a diretoria, que deu um suporte muito grande para a realização desse evento. Então, a família Correio está de parabéns pela realização desse evento. Então, a família Correio está de parabéns pela realização do sistema Correio de Comunicação.